Ganhamos um grande presente hoje, que é o vinho do Rico Vinho. Rico, vem aqui falar sobre o teu vinho, que tu nos deu de presente. Eu vou dar uma olhada no B do Forcham. Olha ali ó, chegando o Rico Vinho na área, tomou seis garrafas sentado sozinho ali. Esse aqui é o teu, pode ser. Obrigado. Olha aí ó, viu? Mas tem que ter riquitas e riquitos. Riquitas e riquitos, tutui! Tutui! Não encosta em mim, cara. Não encosta em mim. Eu encosto em mim. Peço por favor não encostar em mim. A gente tem o mesmo negócio. Assador, não tem frescura, larga em cima da mesa, nós vamos ser virando. Nós vamos ser virando. Aí ó, mais bistec aí pra nós. Toque natural. Sabe o que é um toque natural, Semar? Coisa linda. É bom toque natural, né? Vai deixar. Vindo zafra esses dias. Que ponto, hein? Coisa linda, meu galo. Obrigado. É só é sacanagem. É de treco. Riquitas e riquitos agora. Um presente pra vocês. O rico vinho. É um vinho que não é comercializado. É um vinho que eu fiz com amigos meus. Pra dar pra amigos, familiares, pessoas que eu gosto muito. E vocês têm um carinho especial pra vocês. Há muito tempo, alguns bons... Se o Arthur fizesse uma bebida pra amigos dele, podia fazer aquelas pitulinhas. As pequenininhas, sabe? Ele mandava... Entregar o vinho pra três, quatro caras e tá... Vai, 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 vai. E esse é o carinho pra vocês, Tio. É o rico vinho. Esse cara aqui, ele... Olha, ele vai uns 15 anos mais ainda, viu? É um vinhonheiro. Vim de guarda? De guarda. Branco de guarda. Gaúcho. De Flores da Cunha. Esse cara, então, vai a um bom tempo. Me fala do terroir de Flores da Cunha. Olha, Flores da Cunha é um lugar que já foi o maior... Hoje é uma merda. Não, não. Pelo contrário. Flores da Cunha já foi gramado nos anos 70. Ah, é? Opa. Destino turístico. Turístico total. Então, assim, gramado, hoje em dia o que é, era Flores da Cunha nos anos 70. E tem muita coisa... Faz tempo já, né? Anos 70, né? Faz tempo. Mas os caras têm muita tradição. E muito o que eu quero oferecer. Então, assim, é uma região muito bacana. Faz vinho bom. Tem comida boa. Tem o Menarostro lá, que é um roletão com perdiz, com coelho. Pá! Carne de caça, Alcemar. O que respira, eles põem o espeto lá e tocam pra rodar uma... Foi. É maravilhoso. Tem lagartixão grande já, frita e já serve da entrada. Respirou. Espetou. Você foi. Com fogo. Rico. Qual é a carne exótica que mais casa com vinho? Exótica pra cacete. Exótica pra cacete. Puta, merda. Javali, será? Já valeu. É carne de caça, mas... Pois é, com uma albecão, um tanazão muito potente, talvez. Eu comi já capincho, tia. Capincho, é? O capincho, o cara fica... Fica... Fica suando ele depois, né? Foi. Rico ruim, tia. Tu não gostou? Na boa. Não. É que os caras falam de carne de gado. E o bem de vinho. De peixe com vinho, enfim. Carne de perdiz. Carne de marreco, jacaré, jacaré, cobra, não combina. Não combina. É trivial, né? É pegar o vinhozinho certinho, um albec. Mas não tem como comer uma cobra e degustar um vinho? Até tem. Depende, né? Eu acho que é mais fácil degustar um vinho depois que tu comeu a cobra. É. Pois é. Ou no intercurso. Tu pega a cobra, que a cobra tem todo um ritual. Pega a cobra, bate na tua cara. Sim, tem que pegar ela ali, tirar o couro, tirar o couro. Isso. Rico, o vinho pro sexo. O vinho pro sexo é o Pinot Noir. O Pinot Noir. Pinot Noir. O Pinot Noir, ele é elegante. Vou preparar um cachimbo aqui, Rico. E ao mesmo, por favor. E ao mesmo tempo, ele é, dependendo da região, naturalmente. Pode falar mais pertinho um pouco, Rico. Dependendo da região, ele é um pouco mais potente. Não precisa se levantar, pode falar. Eu tô com o meu nosso costo falando velho. O primeiro cara fala alguma coisa. A primeira estocada no cachimbo é com a força do homem. Pra trepar. Pra trepar, vai. Pinot. Pinot, porque pinot, assim, o pinot tem a leveza em uma mão. E na outra mão também ele tem... Tem o carinho. Uma mão, a leveza, na outra, o carinho. Com a força da mulher. A segunda estocada no cachimbo é com a força do homem. E a garrafa vazia no cu do cara. Já fez 69, Rico? Claro. Já fez 120? 120 é um 69 com uma garrafa de 51 enfiado no cu. Só a ponta amarela de plástico aquela. Garrafa mal. Rico, é... Vinho, chama de vinho. Ô, vinho! É tipo... Vinho! É tipo Zeca Pagodinho. É tipo, não sei o que, do Cavaco. Rico, paga o vinho. Rico, pra... Pro cara casado que quer reatar, que quer voltar a trepar. Olha aí, pessoal, pergunta, hein. Tchê, o pinô, ele é uva. É, tudo é o pinô. É o que é a propaganda dele. Por quê? Porque o pinô, ele é intenso e ele é... Levinho. Leve. Que nem uma mulher gostosa. E ele é mais clarinho, né? Tô olhando ele assim, né? Ou não? Ou isso é errado? Depende do lugar. Cada lugar tem o seu tipo de pinô. Tem pinô do Chile, o Amaina, por exemplo. Que é um vinhaço chileno. Que é assim, ele é uma cor assim. Ele é muito intenso. E tem outros pinôs da Borgonha, que são claros. Então, assim, depende muito da onde tu faz. Outra pergunta. Qual é o vinho do puteiro? Chegou no puteiro, qual que tu pede? Tu vai pedir cerveja, né? Ou tu vai pedir um jacaré. Aquele vinho jacaré. Ó. Qual é o vinho jacaré, Rico? É aquele vinho bagaceiraço, assim, né? Porque tu tá num ambiente que tu quer... É um pérgola. Sangue de boi. Sabe que esses dias eu tô vendo sangue de boi? Ah, é? 11 reais. Sabe que o sangue de boi é muito exportado. Pois então... Ele é vendido muito pra fora. Porque muita gente começa... Porque eles não entendem nada. Eles mandam pro Tibete. Isso é bacana. Não entendem nada de vinho lá. Good wine. Uma galera começa tomando vinho de bias. Very good wine. Vinho bem baratinho mesmo. Eu tenho informações. Agora eu viajei junto com a galera do Wines of Brazil. Eu viajei. Com os cevites. Tá ficando cada dia mais perigoso pra ti estar aqui, né? Pro SGSW. E existe algumas pesquisas sobre a venda... Tá te conectando com marcas novas. Venda de vinhos no Brasil. A primeira delas é o seguinte. O brasileiro não bebe vinho. Nós do sul do Brasil temos um universo... Ele consuma um per capita. E o Brasil inteiro é o outro universo. Eu vou falar de Brasil inteiro. Tira o Acre. O resto do Brasil toma pouquíssimo vinho. Acha que o vinho é coisa de gente rica. Que tem que ter uma taça. Que tem que girar. Que tem que cheirar o vinho antes. E o vinho mais vendido no Brasil é o de garrafão. É o de garrafão. Ou seja, o universo pra se descobrir de vinho aqui é incrível. É, mas isso... Se a gente for olhar a cerveja também... Eu tenho certeza que a cerveja mais vendida é de menor qualidade. O Brasil é um país tropical. Então a cerveja é pra aquecer. Aquela coisa toda. Enfim, né? O vinho já tem. Daqui a pouco precisa ser o branco. O espumante. É porque o vinho, o que tá iniciando o pessoal, inicia o pessoal de uma maneira geral, é o vinho barato. Então assim, o vinho pérgola, o vinho de sangue de boi, ele é o que é consumido pelo Brasil. Então assim, é a parte de entrada pra vinhos mais finos. Então assim, tu vai começar num vinho de sangue de boi, que é mais docinho, que tem um pouco aquela pegada de... Mas o vinho que mais come gente é o vinho de pêssego geladinho, tomando na mureta perto da igreja da cidade. E a pista pega. Vamos tomar o vinho. E o cara serve o garrafão de pêssego assim, geladinho, num copo de plástico, toma e... E tem que ser aqui, né? Lá, na viradinha aqui, ó, no ombro. Esse é o rico do vinho. Para de que o cara maçarico no braço do cara da queimadura. O vinho hoje trouxe pra gente delícias aqui pra experimentar e trouxe pra gente o vinho dele. Todo cara que entende vinho tem o vinho dele. Tem, tem, tem. Obrigado. Tá aqui ele, ó. Olha aqui, ó. Coloração dourada, um rico vinho ali. O vinho traz notas de frutas amarelas, mineralidade, especiarias, possui ótima acidez, bom corpo e persistência longa. Que é uma característica também do rico vinho, né? E mais do que isso, Diego, nosso amigo, tá aqui hoje e mostra que o ouvinte, às vezes, é um parceiro nosso. Tá aqui, ó, convidado. É isso, porque ele é ouvinte mesmo. Não deu presente, tá comendo carne, rico vinho, baixa parceiro. Porque a gente tem o radar pra perceber se tu que tá aí ouvindo a gente é um chato inconveniente ou é uma pessoa legal. O rico vinho é um cara legal. É um cara legal e tá aqui com a gente. Entendeu? Tá aqui conosco. O rico é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Pena que não pode ver mulher. Pena que não pode ver mulher.